Fala rapaziada, Junior Masters aqui, adolescente, tem o celular tomado, não sei se pela mãe ou pelo pai, acho que pelo pai né, porque a mãe estava fora de casa, enfim, só que ele resolve acabar com a família toda, cara, um crime que aconteceu aqui em São Paulo, assim, é um negócio bizarro, nós vamos falar a respeito da rage da geração Z, não somente isso, outros fatores também, então deixa o seu like, se inscreva no canal, hoje um videozinho, infelizmente, sobre esse tema, mas é necessário a gente aproveitar essa oportunidade para a gente discutir, como assim por causa de um celular, cara, vamos conversar sobre isso. Um adolescente de 16 anos confessou ter assassinado a própria família na zona oeste de São Paulo, segundo o delegado responsável pelo caso, ele demonstrou um comportamento frio, mas ficou espantado ao ser informado que seria apreendido e seria levado para a fundação Casa, segundo o advogado responsável pelo caso, Roberto Afonso, o adolescente estava tranquilo no momento da apreensão e não demonstrou sentir remorso, ele relatou com tranquilidade o que houve, o delegado falou o seguinte em coletiva de imprensa, é difícil para a gente imaginar que você mata os seus pais e tem depois essa tranquilidade para falar, ele explicou também o advogado Roberto Afonso, que o primeiro adolescente atirou contra o pai, em seguida matou a irmã e esperou a mãe chegar em casa para executá-la. A mãe não tinha nada a ver com a história, tipo assim, ele não tinha então sentimento, empatia, ligação com ninguém, cara, com ninguém. Tudo isso começou por causa de um celular, o pai falando que o menino estava viciado em celular e a frieza, o fato dele apresentar não ter nenhum remorso, isso mostra que na verdade ele já estava muito transtornado, se é que um dia esse cara esteve em seu estado mental, digamos, pleno, se ele já esteve plenamente bem, mentalmente falando, porque cara, é incrível um negócio desse, 16 anos sem nenhum remorso, isso daí é coisa de filme americano, é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Mas, imagina o seguinte, que não com esse desfecho tão trágico, mas quantas brigas não existem hoje em dia porque o moleque está viciado no celular, porque o moleque está rodando telas durante horas seguidas, porque ele não para para fazer nada, porque ele não faz nada de útil, nada de produtivo, fica trancado dentro do quarto, porque ele fica o tempo todo na internet, viciado em, sei lá, em coisas do computador. Esse é o tipo de problema que grandes pais, muitas vezes, têm com seus filhos e muitas vezes eles, inclusive, incentivam seus filhos a começar. Quando o filho está nessa situação, aí ele não quer mais, né? Ah, não, agora está na internet demais, daí está fazendo mal para você, mas quantos pais, por exemplo, não entregam na mão do filho logo o celular, já não dá o tablet, já não, para ele parar de chorar, para ele parar de, enfim, querer atenção, para que o cara tenha, sei lá, um tempo livre para fazer alguma outra coisa. Ah, dá o celular para a criança, dá o celular para a criança, que assim, para de chorar, para de resmungar, para de fazer alguma coisa que demande atenção, aí você deixa a criança lá, a criança vai ficar entretida, você está olhando para ela, não está aprontando nada, é até melhor, né? Alguns pais fazem isso, entregam o celular na mão da criança, só que quando a criança fica viciada, ele já não quer mais que, não, ele já passou demais, né? Passou dos limites aí. Mas, enfim, vamos continuar com esse assunto. Ele disse o seguinte, o advogado, tem um espaçamento de tempo entre as mortes, então ele poderia ter desistido, né, em algum momento, mas não fez, foi o que disse o delegado. Ainda, segundo o Roberto, o adolescente se assustou ao ser informado que iria para a Fundação Casa. Ele tomou um susto, foi uma surpresa, ele se espantou com isso. A gente não sabe se ele estava fora de uma realidade com relação à detenção, talvez por imaginar aqui o fato de ter 16 anos, né, de não ter completado a maioridade penal. Eu não sei como é que ele conseguiu também, né, pô, o pai dele era policial, ele pegou como, como que ele se armou desse jeito a ponto de executar o pai, a irmã e depois, por último, a mãe, tá? E aí, então, tá tendo uma discussão no Twitter a respeito do seguinte, ele é um filho adotivo. E aí, você botou um filho adotivo, normalmente, esse daí é um caso que a gente deve falar que é exceção, mas, normalmente, quando uma criança entra numa nova família, precisa de acompanhamento psicológico, o, enfim, o ECA fica em cima, né, então, assim, você tem um conselho tutelar em cima dos pais pra ver como que tá a criança, se tá tendo, sabe, esse acompanhamento psicológico, se tá tendo a utilização do tempo dela em outras atividades, se tá indo bem na escola. Minha tia adotou uma menina. E aí, cara, no caso dele, como que foi essa mudança repentina de comportamento? Como que ele era? Ele já foi violento em algum momento e tal? Bom, pelo que a gente viu, se ele tinha algum indício, de repente, os pais não acreditaram que um dia ele podia chegar tão longe. Mas olha só que destino cruel. Adotaram uma criança e a situação acabou assim. Por causa de um celular, cara, por causa de um celular, enfim. O livraria absolutamente de qualquer pena. Ele praticou o ato infracional similar a triplo homicídio qualificado, vilipêndio de cadáver e porte de uso restrito de arma de fogo. Por se tratar de um menor de idade, no caso de 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula prazo de internação pelo período máximo de três anos como medida sócio-educativa. O celular e o computador do jovem foram apreendidos para serem periciados. Os investigadores vão analisar se o jovem participava de algum grupo extremista em plataformas virtuais e se chegou a comentar do crime com outras pessoas para uma eventual responsabilização de terceiros. Olha só a situação. Um adolescente de 16 anos teve uma briga com os pais, segundo os relatos, segundo a própria investigação. Eles tinham tido essa briga na quinta-feira e os pais tomaram o celular, tiraram o celular dele e esse foi, digamos assim, o gatilho para tudo isso, o que motivou esse planejamento das mortes. Então, foram três mortes. Imagina você matar o seu pai, a sua mãe e a sua irmã. Mortes seguidas. Então, ele matou um, depois esperou para chegar, para matar outro. Então, não foi um impulso, digamos assim. Então, esse adolescente agora deve passar por esse período, esse de três anos, no mínimo, para... Caramba, olha só. Pode respingar em todo mundo com quem ele conversou, com quem ele interagia na internet. Se ele comunicou a alguém, aí, de repente, pode ser responsabilizado uma pessoa maior de idade que nem levou a sério o que ele falou. Tipo, se ele já pensou, se ele falou, ah, mano, se eu tivesse algo aqui hoje em casa, partia para cima dos meus pais e da minha irmã. Já pensou? Cara, o que eu penso nesse sentido, tá? Existe, sim, uma geração dependente profundamente da tecnologia. Depende profundamente do TikTok, do Instagram, e não aceita dizer não. Tipo, ouvir não. Não aceita você negar. Não aceita impor o limite. E aí, cara, quando o limite veio tarde demais, ou de repente, eu não sei como que era a relação, não sei se foi a primeira vez, não sei o que aconteceu, mas essa medida drástica também tem um detalhe. A frieza, o fato de não ter remorso, o fato de ser planejado, aconteceu quinta-feira da semana passada, não foi um impulso. Tudo isso mostra que ele também era um cara doente, tá? Ele é um cara doente. Ah, é um jovem. Não, é um cara. 16 anos. Se o Brasil fosse um país sério, como é, por exemplo, os Estados Unidos, 16 anos, cara, recebe todo o peso da lei. E aí, ele vai ficar 3 anos, então? 3 anos. Pô, já pensou? 3 vidas foram ceifadas. E aí, por causa de 3 anos. Eu vejo o seguinte, cara, eu vejo que a gente tá caminhando pra isso daí, um bando de zumbi. E quando você tira do zumbi, ou quando passa o efeito daquilo que ele quer mais, daquilo que ele é viciado, ele quer mais, ele quer mais o crack, né? Um bando de zumbi da Cracolândia com o celular na mão. Por causa do celular, por causa de uma discussão. E também ligado justamente ao fato de que esse cara é um cara com um problema mental. Sem nenhum remorso. E frieza no planejamento. Tudo isso resultou nessa terrível tragédia. Terrível tragédia. Mas várias vezes você vê professores falando a respeito do problema do celular nas escolas. Não larga o celular. Não aprende nada. Porque não consegue se concentrar. Não consegue ter uma visão de um pensamento que dure uma explicação. Que saiba entender ligado ponto A, ponto B. Não, porque é tudo muito rápido. E aí o attention sparrow. Tipo assim, passou mais de dois minutos, não, não preciso, não quero saber mais. Não consegue mais prestar atenção. Não se concentra. Não se interessa. Então, e é por isso que o QI do brasileiro está reduzindo ainda mais. O QI do brasileiro, a média de 83, é similar a de alguns macacos. Então assim, e isso tende a piorar ainda mais. Tende a piorar ainda mais. E como eu falei, tem gente que está profundamente viciada, perdida, na dopamina barata, das redes sociais, da tecnologia, dependente mesmo. a pessoa surta. E num surto, que como eu falei, foi um surto mais ou menos, surto planejado, e também, como eu falei, sem nenhum pingo de remorso, de modo a, enfim, atingir todo mundo, atingir os três, igualmente. O pai, a mãe, e a irmã. A irmã também menor de idade, não pode nem mostrar o rosto. Cara, terrível, terrível, incrível como casos desses aqui, de conflitos familiares, por causa que tirou o celular, não são raridade. Raridade chega nesse nível, mas, o tanto de pai, mãe, professor, qualquer pessoa, tá tendo de problema, porque o molequinho lá, a menininha, não sai do TikTok, não sai do Instagram, não consegue desligar do celular, enfim. Deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês, valeu.